Eu vou iniciar aqui a apresentação, o anúncio. A gente tem um prazer enorme de receber o professor Nelson Vaz para falar para a gente agora nesse novo ciclo de palestras organizado e ordenado pelo Programa de Imunobiologia aqui do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Finto. Uma palavra aos alunos, então os alunos que estão tendo essas palestras como crédito, por favor, façam o login pelo Meet diretamente, a gente autoriza aqui, caso seu e-mail não seja do domínio da biofísica, porque é dessa forma que a gente consegue aferir presença. Pelas plataformas do streaming e pela plataforma do YouTube, a gente não consegue fazer isso, então é só um anúncio para os alunos. A gente está agora com essa nova realidade de fazer as palestras à distância, o que traz uma vantagem enorme, que é conseguir palestrantes do calibre do professor Nelson Vaz para falar conosco, sem precisar deslocá-lo até o Instituto. Então, isso é um grande ganho que a gente está tendo nessa época de várias perdas. Mas, então, eu passo agora a palavra para o Léo, para o Leonardo Travassos, que é o chefe do programa de imunobiologia, quem ordenou, junto com a Cristiane Bandeira de Mello, essa parte do ciclo de palestras. Agradeço novamente, professor, eu vou desligar aqui o meu vídeo e o meu áudio, mas vou estar monitorando qualquer coisa. Então, Léo, obrigada de novo por ter convidado o professor Nelson para essa palestra. Bom, obrigado, Miriam. Boa tarde a todos. É um prazer enorme recebê-los aqui. Temos mais de 100 pessoas só aqui no Meet, mas outras tantas lá no YouTube. Quero agradecer muito a presença do professor Nelson Vaz, é um prazer gigantesco, para o programa de imunobiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Eu quero aqui também fazer um agradecimento especial à direção do Instituto, todos os funcionários do Instituto que não estão deixando a bola cair, e juntos a gente está conseguindo manter o Instituto funcionando e realizando, comemorando esses 75 anos. eu vou passar a palavra para o André Vaz, um grande amigo do professor Nelson Vaz, que vai fazer uma introdução sobre a carreira do professor. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Primeiramente, queria agradecer o Instituto pela honra de apresentar o professor Nelson Vaz, e, obviamente, também agradecer o professor Nelson por ter aceitado esse convite. Eu posso dizer que eu fui primado na imunologia pelo Nelson, e certamente suas ideias foram decisivas para a minha carreira e diretamente pela minha mudança do FMG para o UFRJ, e me estimula até hoje a perseguir toda a história dos anticorpos naturais, que ele apresentou, ele que me apresentou, o professor Alberto Nóbrega. E confesso que ainda sinto muita saudade das rodas de choro e samba da sua casa, mas as nossas discussões científicas continuam muito calorosas, e isso para mim é um prazer enorme. Bem, o Nelson dispensa apresentações, mas aqui eu vou dar uma breve introdução para aqueles que estão acompanhando do YouTube, talvez não conheçam sua carreira. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, e depois ele passou por um período de especialização por três anos na New York University, e depois ele fez o seu doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, na qual ele é, hoje em dia, professor emérito. Ele também fez um pós-doutorado no Instituto Pasteur, e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele é sócio-fundador da Sociedade Brasileira de Imunologia, membro honorário da Sociedade Portuguesa de Imunologia, com mais de 100 artigos publicados, ele é autor de diversos livros da área de imunologia, mas também fora dela, como traduções do livro do neurobiólogo Humberto Maturano, de qual ele é profundo conhecedor. Ele é autor de quase duas dezenas de capítulos de livros e dezenas também de orientações de mestrado e doutorado. Então, acho que para a gente é um ganho enorme poder escutar o Nelson Vaz nessas comemorações do Instituto de Biofísica. E mais uma vez, professor, muito obrigado, e passo para o senhor a palavra. Bem, eu é que me sinto honrado com isso. Isso, eu comecei em ciência por causa de um professor do Instituto de Biofísica. Na minha aula de biofísica na faculdade, o Riz Martins Ferreira. Foi ele que eu entrei em medicina para ser psiquiátrico, meu pai era psiquiátrico, e logo no primeiro semestre de biofísica eu decidi que o negócio era ciência. E a psiquiatria ficou para trás. Foi contemporâneo de Marcelo Bacins, que nos Estados Unidos, em laboratórios diferentes, mas trabalhando em problemas que foram semelhantes à ligação da atividade imunológica com o MHC, nos anos 70, que foi uma encruzilhada muito importante da imunologia. E quando eu me mudei de Niterói para Minas Gerais, eu me mudei para um laboratório que não tinha nada. E a pessoa que me ajudou a montar o laboratório, como membro do CNPq, que foi nos visitar e ver a nossa necessidade, foi o Jorge do Rio. Quer dizer, tenho uma grande saudade da amizade com o Jorge. E fui instrumental em trazer o Antônio Coutinho ao Brasil, junto com os neurobiólogos chilenos, e, através disso, também, diretamente, levar o Alberto Nóbrega a conhecer o Antônio e uma quadrilha de estudantes brasileiros que o Antônio acabou levando para o Instituto Pasteur. E agora, uma descendência do Alberto, o André, que está fazendo coisas que eu acho extremamente importantes. Eu gostei muito da entrevista do Bosa com o Tiago, na Serra Pileira, e o Bosa fez uma comunicação política ao fim da palestra dele. Eu quero fazer a minha logo de saída, porque isso está atravessado na garganta de todo mundo. E me lembrei de uma frase do William Blake, que diz que uma verdade que é dita com má intenção é pior do que qualquer mentira que você possa inventar. E eu acho que uma boa parte do povo que está meio desorientado com o que está acontecendo está acreditando em meias verdades. E ontem, na Folha de São Paulo, o Wely Schwarzman tem essa frase, se o despreparo de autoridades é resultado da democracia, nós precisamos rever alguns conceitos. Isso me lembrou um filme que está no Netflix, chamado The Great Hack, que tem uma crítica da função do trabalho de uma firma chamada Cambridge Analytica, que foi importante na eleição do Trump, ou no Brexit lá na Inglaterra, na eleição do Trump, e de passagem foi importante na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil também. Quer dizer, eu acho que, além desse problema gravíssimo que nós estamos vivendo da pandemia, nós temos um grave problema com a sabotagem cibernética e alguma coisa muito delicada de resolver, porque fica na fronteira da liberdade de imprensa. A gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. Palavras, né? A minha cunhada, que é psicóloga, eu estava entrevistando candidatos a algum emprego e perguntou a uma pessoa qual foi o seu último emprego, e ele disse, operador de pareciga. Ele disse, como é? Esse operador de pareciga. Me diga um pouco, o que você faz? Ele disse, ficou aquela placa de pareciga na estrada. Então, depois de entender isso, fica muito claro o que é operador de pareciga. Aqui na UFMG, na agência do Banco do Brasil, uma gerente me disse que estava tendo problema porque tinha uma agência no interior querendo abrir uma conta no nome de Estratela de Quina. O nome dessa pessoa não pode ser esse, ela botou lá aquele de direito no telefone e o mineiro do outro lado respondeu, o nome dela é Joaquina, mas é Estratela de Quina. E ele estava querendo abrir a conta dela com esse nome. As palavras são curiosas porque elas não existem em ser a nossa participação. Esse é um slide de Jorge Podósis, um dos chilenos que me influenciou muito. E é gozado porque se a gente ficar olhando essas letras há algum tempo, a gente vai encontrando palavras, mas que são palavras que só fazem sentido em um idioma, né? Pipa em francês ou rio em inglês, né? A moral aqui em português, enfim. Cada construção dessa traz uma história. E, curiosamente, o meu filho me mandou essa fotografia do meu neto, que é uma plaga e uma cópia de uma tela do René Magritte, o filho do homem, né? E o Guto está com a maçã na frente do rosto, a gente não vê o rosto dele. O Magritte, nos anos 1928, 1929, fez uma série de telas surreais com essa questão criada pela tela, né? Por que essa maçã escondendo o que há de mais importante, né? Mas talvez o quadro mais conhecido de Magritte seja esse, onde ele diz que isso aqui não é um cachimbo, né? Em grande parte, o que eu vou tentar comentar com vocês é que isso aqui não é multicorpo. Quer dizer, isso aqui é uma imunoglobulina, é um produto do organismo vertebrado, produzido de uma variedade espantosa e espontaneamente. Quer dizer, essa, para mim, é quer dizer, como um parte do viver do organismo, que não precisa ser estimulado para acontecer. A pergunta, eu acho que com essa pandemia que deve estar na cabeça de muito, de muita gente, né? Por que exatamente esse vírus? Por que esses micróbios que causam as pandemias, os nossos problemas e não outros? São 800 mil vírus calculados que podem fazer transbordamento. As doenças são acidentes de percurso muito raros. São facilitadas por acidentes, por problemas antropogênicos, né? Quer dizer, se não houvesse a viagem a jato, essa doença que apareceu na China não teria se espalhado tão rapidamente. e nós temos um problema muito sério com a explosão demográfica. Na Sars, a gente ia se preocupado com morcegos, né? E eu pensava, como muita gente pensa, que tem duas ou três espécies de morcego. São 1.300 espécies de morcegos conhecidos. Esse aí é um morcego raposa. Pesa uns 2,5 kg. Vive 45 anos. Tem um filho burano. Tem uma imunologia. Os morcegos têm uma imunologia muito especial. Parece que voar com um organismo de mamífera é um negócio extremamente traumático. Eles têm um mecanismo anti-inflamatório. São cheios de L10. têm uma apresentação diferente de MHC. Enfim, vivem em populações gregárias, milhares juntinhos, em teto de caverna. Isso é um paraíso para os vírus. Quer dizer, se ele não inflama, não mata os vírus. Não é morto pelos vírus. Vive uma vida longa. É gregário. Quer dizer, se juntou uma quantidade enorme de vírus nos morcegos. Durante a Sars da China, eles procuraram o coronavírus no solo de uma caverna e encontraram 50 coronavírus, sendo que um era 96% idêntico ao vírus que estava causando a Sars. Então, nós temos uma alta probabilidade de outras pandemias, quer dizer, de outros transbordamentos de vírus, não só de morcegos. Esse parece que passou por um pangolim, né? E essa pandemia está longe de ser a pior, né? Há um século atrás, quando a gente teve a gripe espanhola, morreu entre 50 e 60 milhões de pessoas, né? Com uma população que era seis vezes menor que a nossa, com sintomas extremamente agudos, morte em três, quatro dias. Quer dizer, nós ainda estamos com sorte nessa pandemia. Esse eu acho que é o gráfico mais apavorante para todos nós. É o tamanho da população humana nos últimos 12 mil anos. A vida de Cristo está aqui. Esse é o nascimento de Cristo, né? Quer dizer, o Dennis Noble tem uma frase que eu acho representativa disso. Ele diz que a humanidade levou 400 mil anos para chegar ao primeiro bilhão. Depois fez 6,5 bilhões nos 100 anos seguintes. Quer dizer, nesse ritmo, nós íamos chegar a 12 bilhões de habitantes no fim desse século. Quer dizer, a situação é que tem gente demais, tem vírus demais nos moncebos. É uma questão probabilística, não é se vai acontecer outra pandemia. O problema é quando. A exclusão populacional não tem nada errado com os moncebos. E a gripe espanhola foi muito pior que essa. Em dezembro de 2017, eu passei por uma experiência muito incrível, porque esse livro, Contra o Grão, quer dizer, Contra o Grão é a contrapelo, em português, é ir contra a madeira, contra o veio da madeira, contra a posição do cabelo. Esse James Scott é um antropólogo político, defensor de anarquismo e tal, que conta a história dos primeiros estados e principalmente da invenção da agricultura dos cereais. Ele fala, mostra, epidemias devastadoras entre 10 e 6 mil anos atrás. Durante 4 mil anos, a população humana não cresceu. apesar do sedentarismo, quer dizer, uma mulher nômade, ela só pode ter um filho de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, porque é difícil carregar duas crianças. Quando ela para numa aldeia e fica num lugar, ela pode ter um filho por ano. É uma triplicação da taxa de reprodução, isso foi uma coisa incrível, fantástica, né? Não aconteceu isso durante 4 mil anos, provavelmente contrabalançado por essas epidemias devastadoras. O livro é muito chocante, ele, no meio dele, encontrei essa frase, a pior invenção da humanidade foi a escrita, e eu, que diabos isso? Como é que pode falar uma coisa dessa? A escrita é a fonte da civilização. Ele está se referindo à escrita cuneiforme, que era cartorial, não era literatura, e isso me levou a entender uma diferença enorme entre a linguagem falada e a linguagem escrita, entre o que os neurobiólogos estão chamando do cérebro leitor, não é a pessoa que sabe ler, que sabe que ônibus é esse, é a pessoa que lê todo dia, lê livros de centenas de páginas, que tem um cérebro neurobiologicamente diferente do cérebro de uma pessoa que vive em uma cultura oral, que foi 96% da vida humana. Essas epidemias que viraram endêmicas nos povos que se espalharam pela Europa, quando houve a colonização das Américas, houve uma virtual destruição da população indígena, tanto na América do Norte, central, no Caribe, quanto na América do Sul. Esse livro do Reinaldo José Lopes fala de como era o Brasil antes da chegada de Cabral. Quer dizer, esse certamente foi o acontecimento mais trágico da história da humanidade. E tem vários problemas interessantes aí. As pessoas pensam no índio pegando as doenças do civilizado e morrendo, mas o civilizado não pegava doença nenhuma de índio. isso tem um vínculo histórico importantíssimo na história da humanidade para ser melhor entendido. Bom, eu salto do avião para uma reunião em Sergipe, na Universidade de Sergipe, e encontro o Ailton Krenak, que é um ativista indígena, hoje em dia muito conhecido, está na televisão frequentemente, está em programas importantíssimos como essas Guerras do Brasil, que vocês podem ver no Netflix, e ninguém passa por uma conversa com o Ailton e sai em Colombo. Quer dizer, eu entendi em carne e osso o que eu tinha saltado do avião e acabado de ler o livro do Scott com a minha cabeça pensando que a história da imunologia não começa com as vacinas, a história da imunologia começa 10 mil anos atrás e que a linguagem é uma coisa e a linguagem escrita é outra, enquanto o Ailton e esse negócio fez uma diferença grande no que eu pensei de ali para frente. Bom, eu vou falar alguma coisa de imunologia, não muito, principalmente desse homem Nils Vierner, que eu acho que foi o imunologista mais importante do século XX e o Antônio Coutinho, que é um grande amigo, o braço direito de Yernio no Instituto da Basileia e a minha companheira Cláudia Carvalho quando chegava em Oeiras em 2001 e fomos recebidos lá com a fidelguia dos portugueses do Antônio, eu tenho que falar sobre ele várias coisas. Eu comecei falando de palavras, eu queria, se fosse possível, me livrar dessas palavras que estão aqui nessa coluna que praticamente fazem a imunologia, né? Eu não quero falar de anticorpo, de tolerância e tal, mas a imunologia, segundo se entende, é assim, o antígeno entra no corpo como se fosse uma caixa preta e gera anticorpos, mas se eu queria pensar nas imunoglobulinas como alguma coisa que é feita espontaneamente pelo organismo, quer dizer, o anticorpo é alguma coisa que precisa ser estimulado, acionado, tem um estímulo antigênico, eu estou lidando com modos de ver, modos de ver essa especificidade, né? A especificidade da observação ou é a especificidade do processo? A observação certamente é específica, né? Mas o processo específico, quer dizer, as células, as moléculas que participam disso, sabem, conhecem de alguma maneira isso, existe reconhecimento a nível celular e molecular, isso é uma linguagem metafórica da imunologia, mas a imunologia não tem outra linguagem. E eu comecei a entender isso muito melhor quando eu encontrei esses três neurobiólogos e epistemólogos chilenos nessa ordem. Eu encontrei Francisco Varela em Deiver em 1977, o acolhi no meu laboratório de imunologia sem saber que ele já era um epistemólogo famoso pelo estudo do cérebro, né? Anos depois encontrei o seu mentor nos anos iniciais da sua carreira, o Beato Maturana, que é chileno também, continua ativo em Santiago, ele tem um corpo de conhecimento chamado Biologia do Conhecer e depois Rosa Podóssis que foi curioso como neurobiólogo eu Professor, isso, um minuto, o pessoal está no YouTube, está reclamando do áudio duplicado, eu gostaria de fazer um pedido para que todos desligassem seus microfones e seus vídeos também. Talvez você parasse de gravar. E se tiver alguém com o Meet ou com o streaming eu não estou gravando com o YouTube é breve, no mesmo ambiente pode ser que isso também dê interferência porque um som vai pegar o outro. Então, caso alguém tenha os dois abertos para deixar um mutado e o outro não está no fone. Podemos continuar? Sim, sim, podemos. A história do bodoses é curiosa porque como neurobiólogo ele não entende imunologia e eu e o Gustavo Ramos explicamos para ele em Curitiba um pouco do que era imunologia, que o linfócito é uma célula assim, que foi transfectada com proteínas que fazem recombinação de segmentos gênicos e inventam receptores que não existiam, não são herdados dos ancestrais, é uma célula que se reproduz muito rapidamente, muito móvel, secreta dezenas de substâncias que atuam em outras células e tal, isso parece uma célula muito perigosa. Eu concordo, é uma célula muito perigosa, mas ele ficou matando sobre isso e o que ele me disse é o seguinte, é que é interessante como o organismo se livrou do perigo dessa célula montando o sistema imune, quer dizer, como o sistema imune mantém o linfócito sem essa tendência a se expandir clonalmente, que a gente conhece muito bem no linfócito, né? Na verdade, o meu problema, a minha discussão é entre dois problemas que são gigantescos, não tem nada diretamente a ver com a imunologia, são muito mais amplos. Uma é a etiologia específica, essa ideia da causa específica das doenças, né? Professor, desculpa, desculpa interromper, é porque nós estamos recebendo vários pedidos aqui, para o senhor voltar, em qual slide, por favor, fala aí para mim, do Ailton, do Ailton, que estão dizendo aqui, se o senhor puder fazer esse favor. eu não entendi. Fala você, meu microfone está arrumado, só isso. Professor, nós tivemos esse problema de duplicação de áudio e o pessoal do YouTube perdeu uma parte grande da sua apresentação. Seria possível o senhor voltar no slide do Ailton? Todo mundo aqui no YouTube está desolado porque perdeu uma parte importante da sua apresentação. Até esse slide, isso, 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 muito obrigado. Eu quero saber se até esse slide o som estava correto. Sim, até esse slide parece que estava tudo bem. bom. Bom, eu tinha dito, então, que encontrar o Ailton Krenak e ver o que ele diz nas guerras do Brasil, na guerra de conquista, no Netflix, ninguém sai o mesmo de uma conversa com ele, essa guerra do Brasil não acabou ainda, nós ainda estamos terminando os povos indígenas que são, eram e são habitantes, proprietários legítimos, habitantes, não proprietários, habitantes legítimos dessa terra. e eu tinha vindo de estar impressionado com esse livro que fala de epidemias há 10 e 6 mil anos atrás, então, a história da imunologia não começa com a invenção das vacinas no século 18, 19, não é? E que houve essa destruição maciça das populações indígenas, porque os vírus e bactérias tinham se tornado endêmicas nas populações que se espalharam pela Europa, né? Depois desse período de 10 a 6 mil anos atrás, então, eu saio impressionado com o livro e encontro o Ailton que tem as ideias para adiar o fim do mundo, adiar a queda do céu. Está pedindo para você voltar para o slide do Ailton Kremack. Eu já fiz isso, voltei para... Já cheguei, já andei uns quatro para frente. Bom, e finalmente para falar de imunologia, né? Eu queria me concentrar na figura de Neusier, que foi o imunologista mais interessante do século XX e também no seu braço direito, que foi Antônio Coutinho no Instituto de Imunologia da Basileia, aqui com Cláudia Carvalho e minha companheira em Oeiras, em 2001, onde ele nos recebeu com toda a fidalguia dos portugueses. E vou falar alguma coisa da imunologia desse pessoal. Mas eu comecei falando em palavras e eu queria me livrar das palavras que compõem o esqueleto, o modo de ver da imunologia tradicional, que são essas, imunidade, anticorpo, memória, tolerância, self. E se eu imunologuês é quase impossível falar de imunologia sem falar dessas coisas. Então, eu acho que eu não estou mais falando de imunologia, devo estar falando de alguma coisa que não tem nome ainda, porque a imunologia é um antígeno, entra no corpo como uma caixa preta, estimula a produção de anticorpos e eu estou interessado na produção espontânea de imunoglobulinas, o que o Antônio chamava de atividade imunológica natural. Então, esses são modos de ver. O modo de ver é uma especificidade que eu não sei se é uma especificidade da observação ou do processo. Quer dizer, a observação certamente é específica, mas o processo é que as moléculas e células que a gente trata como específicas, que atribui a elas uma direcionalidade e coloca, cola nelas um rótulo, elas são específicas. Quem me ajudou muito a pensar sobre isso foram esses neurobiólogos, epistemólogos chilenos, nessa ordem que eu encontrei. Encontrei Francisco Varela em Bênvia, eu chefiava um pequeno laboratório e estava completamente perplexo com um fenômeno que eu tinha literalmente tropeçado nele, que hoje em dia se chama tolerância oral, que devia estar na primeira página dos livros de imunologia, mas não está, que consiste no seguinte, se o animal comer uma proteína e depois eu tentar imunizá-lo e injetar essa proteína dele, ele forma mil vezes menos anticorpo do que formaria se não tivesse comido a proteína. Como todo animal come e come centenas de proteínas diferentes, isso acontece todo dia e está acontecendo comigo agora, eu acho que esse é um dos fenômenos imunológicos mais importantes de todos. E eu, de lá para cá, trabalhei uns 30 e tantos anos disso e penso nisso há uns 50 anos. Humberto Maturana foi um mentor de Varela nos primeiros anos da carreira dele, vocês encontram Maturana e Varela juntos, na internet para todo lado, eles são, eles publicaram coisas juntos, eles tocaram em problemas semelhantes no início, mas a carreira que seguiram foi muito diferente, quer dizer, há uma necessidade grave de separar os dois se a gente quer se preocupar com esses problemas epistemológicos, de entender ou conhecer. O Jorge Povosos é o braço direito atual do Maturana na área experimental, né? E houve uma coisa gozada que nós estávamos num simpósio em Curitiba e eu e o Gustavo Ramos explicamos ao Jorge um pouco de imunologia, imunologuês, porque ele é neurobiólogo e tal e falamos que o linfócito é uma célula especial, é diferente de todas as outras no organismo, porque inventa seus receptores com enzimas que foram transfectadas por um vírus e cada linfócito é diferente do seguinte e é uma célula que se divide muito rapidamente, secreta 30 substâncias que agem em outras células, é muito móvel, mas essa célula é muito perigosa, né? É, efetivamente é perigosa, principalmente se colocada sozinha, né? Nas horas seguintes ele começou a ficar interessado em como é que o linfócito com esse potencial perigoso do linfócito foi domado, por assim dizer, pela invenção de uma coisa que a gente chama sistema imune hoje em dia, que é esse entrelaçamento dos linfócitos entre si. Quer dizer, os linfócitos são perigosos quando esse entrelaçamento se desfaz e eles ficam mais soltos, né? Eu acho que o problema que a gente discute é um problema na verdade muito maior do que o da imunologia. Ele é uma disputa entre a etiologia específica, quer dizer, a causa específica das doenças. E um problema que a gente chamaria de harmonia do corpo, a harmonia do ser vivo, a harmonia dos peixes na água, a harmonia das aves no ar, a continuidade do viver, quer dizer, tudo isso que faz parte das tradições médicas milenares que está na medicina hipocrática, que está na medicina chinesa. A etiologia específica é um negócio extremamente recente. Ela realmente recebe força no século XIX com a teoria do germe de Pasteur. Quer dizer, a nossa imunologia é pasteuriana. Quer dizer, ela acredita numa etiologia específica, ela está ligada diretamente à inviação de vacinas. Se vai haver uma vacina, provavelmente vai. Tem 90 laboratórios dirigidos nessa direção. Agora, é preciso também uma nota de cautela, porque pesquisa de alto nível foi feita por várias décadas para achar uma vacina para o HIV. Nada, tuberculose, malária, mesma coisa. No fundo, a gente não sabe inventar vacinas. A gente segue aquele esquema do antígeno, entra e faz o anticorpo. O anticorpo nos protege. Se o anticorpo nos protegesse, a gente podia tratar qualquer doença injetando anticorpo, fazendo soroterapia. Agora, na COVID, está se fazendo soroterapia com soro de convalescentes das pessoas graves. Está funcionando. Quer dizer, a soroterapia funciona, mas muito excepcionalmente. em toxinas, em vírus, veneno de cobra, por exemplo, funciona como maravilha. Mas em outras situações também não. Quer dizer, o anticorpo por si só não justifica a proteção. Não é tão simples. A soroterapia não é uma panacena também. E o diagnóstico de doenças por anticorpos é confiável. Quer dizer, o sorodiagnóstico tem, sujeito a chuvas trovoadas, eu estou muito interessado em testes mais globais de anticorpos como os imunoplotes do Alberto Nóbrega, como os imunareis do Arucou, no Israel, em coisas que falem mais sobre o quadro geral, o que está acontecendo. Ontem, ontem, eu vi um PDF de um grupo de Cambridge falando que a vacinação triplice viral, quer dizer, sarampo, cachumbã e rubela, protege, pode proteger quando o coronavírus, mas trabalha extremamente interessante, explicaria por que as crianças são mais resistentes, porque são mais recentemente vacinadas, por que os velhos são mais suscetíveis, enfim, uma, nós não sabemos nada, quer dizer, eu acho que essa chegada da pandemia está mostrando, a imunologia foi posta no centro do palco, e está mostrando suas fragilidades e sua potência, então, um poder tecnológico incrível. Quando Pasteur apresentou a teoria dos germes, ele encontrou bastante oposição em Paris, no século XIX. Ele não conhecia anticorpos, os anticorpos foram inventados uma dúzia de anos depois, e um dos opositores fortíssimos de Pasteur era Clube Bernard, que era um fisiologista famoso, praticamente o criador da medicina experimental, que tinha esse conceito que todo ser vivo tem um meio interno, que é conservado, é robustamente estável, e que se esse meio interno se mantiver estável, frente a um germe patogênico, a doença não aparece. E havia simpatizantes de Bernard, que está o Max Peter Koffer, por exemplo, na Alemanha, que bebeu culturas isoladas de casos mortais de cólera e não adoeceu, teve uma diarreia, mas não teve cólera, para mostrar que o germe não é a causa da doença. Paster engolia um pouco dessa história, falava que realmente o terreno de terrain é uma coisa importante e tal, mas a ideia de Clube Bernard está ligada àquela história da harmonia do organismo, da harmonia da natureza, alguma coisa que a gente quer entender essa coisa geral, em vez da coisa momentânea, específica, provisória, mas nós queremos resolver isso agora com a vacina com o coronavírus. É, certo orgulho, Clube Bernard treinou um cientista brasileiro que eu até agora não consegui o nome, que treinou o Miguel Osório de Almeida, que foi o fundador das ciências fisiológicas no Brasil, da bioquímica, da fisiologia, farmacologia, que formou a Etienne Musaché, que eu tive a felicidade de ele me aceitar como orientando, eu trabalhei vários anos com ele na Fiocruz, né? Bom, aqui eu sou F4 de Clube Bernard intelectualmente e eu sei que tem F4 e F5 F5 e F6 aí também ouvindo essa história. Mas o imunologista que eu acho importante também nessa época fundadora foi Paul Ehrlich porque eu acho que ele foi o criador da melhor e da pior ideia da imunologia. A melhor ideia é que ele mostrou que você não faz anticorpos só para micróbios e para toxinas, faz anticorpos para tudo, para plantas, para plantas, mostrou cabras fazendo anticorpos para a emassa de outras cabras. a pior ideia da imunologia foi que ele notou que a cabra não formava anticorpos contra as próprias emassas e disse que isso não fazia o menor sentido que ela fizesse uma reação autoimune e portanto existe uma autotolerância. A palavra autotolerância é criada meio século depois por Bernard, mas eu acho que essa é a pior ideia da imunologia mas vamos ver porquê. nos anos 50 quando Bernard publica lá a sua teoria antes dele o Yern tinha publicado a sua tese de doutoramento em 51 mostrando que os organismos formam espontaneamente uma diversidade de imunoglobulinas quase inacreditável sem necessidade de estímulo nenhum. E em 1954 ele resumiu uma ideia que teve numa página que eu vou mostrar a seguir e eu já vou passar para ela essa essa frase ele chamava de meu testamento escrito em 9 de agosto de 1954 ele escreveu o rascunho de uma teoria inteira numa única página que foi a teoria de seleção natural da produção dos anticorpos quer dizer é uma teoria que diz que é bom saber que o antígeno não entra na produção dos anticorpos ele somente é necessário para seleção isso é o avesso do que as pessoas pensavam na época quer dizer o anticorpo precede o antígeno o anticorpo já está no organismo quando o antígeno chega quer dizer não é o antígeno que gera o anticorpo o anticorpo é que diz que substâncias o organismo pode identificar como antigênicas bom isso é muito sério eu vejo então uma ligação dessa história da conservação do clube com a espontaneidade da produção das globulinas do Yern lá nos anos 50 e alguma coisa tinha que ser dita sobre o Instituto de Basileia que foi uma coisa completamente original única na ciência mas a pessoa mais importante no desenvolvimento das ideias dos anticorpos naturais foi Antônio Coutinho e durante cerca de 10 anos ele trabalhou no Instituto Pastel de Paris o Alfred Thalber que é um historiador de imunologia fala da escola de Paris quer dizer a maneira de pensar inaugurada por esse grupo no Instituto Pastel sobre atividade imunológica natural para vocês terem uma ideia do tipo de coisa o Antônio tem mais ou menos um ele tem para mais de 500 trabalhos mas ele tem uns 50 trabalhos que eu me dei o trabalho de selecionar e cada um desses trabalhos sozinho por si só é completamente incompatível com a teoria vigente na imunologia quer dizer eu não sei porque que Antônio não foi destacado como uma figura muito mais importante da imunologia do que alguns prêmios Nobel que foram recebidos né para dar uma ideia desse tipo de trabalho que é destrutivo da maneira de pensar imunológico ele tem um anticorpo com a Luciana Forne o Yerle também está nesse nesse título é sobre anticorpos que ele chama de hipercíclicos quer dizer ele pega nanogramas de certas IgMs monoclonais injeta lá no camundongo o camundongo forma micrograma do mesmo anticorpo quer dizer esse tipo de pergunta não cabe na imunologia quer dizer a gente sabe tão pouco de imunologia que a gente não sabe nem que pergunta fazer eu vou falar só um pouquinho sobre a teoria da rede quer dizer quando ele diz que 20 anos depois de inventar os anticorpos naturais ele inventa que esses anticorpos se mantêm uns aos outros porque se entrelaçam porque formam uma rede e essa rede é mais estável do que qualquer anticorpo isolado e reagem uns com os outros isso não é uma hipótese isso é um fato experimental pode ser demonstrado no laboratório de N maneiras e o que eu quero mostrar aqui esse anticorpo por exemplo vamos chamar de anticorpo 1 ele pode tanto reconhecer um outro anticorpo quanto ser reconhecido por esse outro anticorpo aqui agora esse anticorpo de baixo que de alguma maneira mimetiza o detalhe o epitopo para o qual esse anticorpo é dirigido é o que o Ierge chamava uma imagem interna desse epitopo quer dizer essa monoglobulina esse diotipo é uma imagem interna desse epitopo isso tem consequências muito interessantes porque veja você se você forma anticorpos para os outros anticorpos e forma anticorpos também para proteína de membrana quer dizer se a diversidade de anticorpos é como Ierge propôs lá em 51 é evidente que não existe self non-self discrimination é evidente que ele vai reagir com o componente do corpo e também é evidente que eles vão reagir uns com os outros então vamos ver esse anticorpo 1 reagindo com a sua imagem interna aqui de um componente de membrana se você formar esse anticorpo e acontecer dessa proteína de membrana ser um receptor para um vírus esse anticorpo vai estar no plasma quer dizer vai estar no líquido extracelular e vai ser protetor contra esse anticorpo contra esse vírus agora essa proteção ela não é uma proteção antecipatória quer dizer a gente não está preparado para formando receptores para coisas que a gente vai encontrar daqui a 5 anos ou um vírus que veio de um pangolim chinês né a gente se defende porque a nossa estrutura resulta defensora quer dizer é o fato de nós sermos estruturados desta maneira aqui que faz com que esse vírus encontre uma molécula que o leva para dentro de um macrófago e acaba com ele e para terminar eu não posso deixar de falar nesse fenômeno que mudou minha carreira mudou minha maneira de encarar a imunologia que é a tolerância oral que basicamente é isso se o bicho beber um antígeno com uma abomina de ovo de galinha e depois você imunizar com uma abomina de ovo de galinha ele forma mil vezes menos anticorpos aqui no Brasil não os nossos biotérios são diferentes mas em Camundongo do Jackson e em Denver ele forma mil vezes menos anticorpos do que um animal que não comeu o antígeno e no próprio ano que nós descobrimos esses fenômenos nós mostramos que a gente pode transferir esse estado de tolerância de um animal que bebeu o antígeno para um animal que não bebeu com linfócios T quer dizer eu não posso transferir uma ausência a falta de resposta para a ovumina não é falta de linfócios para reagir a ovumina na verdade um dos autores desse trabalho o Jacques Schiller tinha mostrado anos antes que se você pegar um animal tolerante a gama glumina de uma outra maneira que não é bebendo ela um animal que foi tornado tolerante a um antígeno quando é injetado com um mitogênio clonal como um LPS desandaformar o anticorpo específico quer dizer a tolerância é um processo ativo de travamento entre os linfócios isso foi mostrado para o Bruno Verdolim no nosso laboratório na UFMG que nenhuma tolerância é total quer dizer é mil vezes menos aqui no Brasil é cem vezes menos mas sobra uma reatividade no animal que bebeu depende de quanto bebeu do antígeno se você usa uma dose grande aqui por exemplo um animal que bebe 30mg de lisozima 30mg para imunologista isso é muito mas para alimentação isso é menos de 0,5% do intake diário de proteína por um camondola se ele bebe uma vez a lisozima ele praticamente não reage se recebe várias injeções seguidas do antígeno é como se fosse uma inipção mesmo mas você vai reduzindo a dose 10mg aqui uma vez ou 3 vezes 1mg uma vez 3mg as reações são de travamento de estabilidade quer dizer o organismo o organismo não está nem imune nem tolerante quer dizer não é que ele tenha um avesso da memória ele agora não faz respostas secundárias e também não está não está plenamente imunizado porque não responde está travado é uma outra coisa o que nós temos que entender é como é que esse estado é conservado quais são os mecanismos conservadores da imunologia que a gente não entende uma coisa eu acho mais séria do que isso foi a desenvolvida pela Cláudia Carvalho que eu insisti com ela no doutorado para estudar a reação de animais tolerantes a um antígeno tolerado e é um problema gozado porque se o animal está tolerante eu vou injetar o antígeno que ele tolera o que eu vou medir se a resposta está inibida então a sugestão que nós tivemos foi estudar a resposta imune a um outro antígeno que não tem nada a ver com o antígeno que você induziu a tolerância bom, então a gente escolheu dois antígenos e descobriu que se a gente injetar os dois antígenos ao mesmo tempo quer dizer um antígeno tolerado quer dizer que o bicho bebeu e um antígeno novo para o animal que ele não bebeu ele também reduz a reação a esse antígeno quer dizer a presença do antígeno tolerado inibir a reação primária a um antígeno que ele nunca viu e a Cláudia chamou isso de efeitos indiretos dos antígenos tolerados uma das coisas iniciais que a gente logo descobriu também com o Gustavo Amos foi que nessa situação quando você injeta um antígeno tolerado as reações inflamatórias do animal estão inibidas e se ele está com as reações inflamatórias inibidas a gente pode então estudar uma série de fatores biológicos que onde a inflamação está envolvida por exemplo na migração celular no aparecimento de mastócinos na formação de granulomas mas principalmente uma coisa que ela começou a trabalhar foi no fechamento de feridas então eu acho isso tão importante porque o fechamento de feridas em si como campo de trabalho é quase tão grande quanto a imunologia inteira e o trabalho dela mostra o seguinte se você pegar um animal ela não induz mais tolerância como nesse esquema ela pega a zeína que é uma proteína do milho abundante no milho e as rações de camundongo contém milho então o camundongo comeu milho a mãe dele comeu milho a avó dele comeu milho quer dizer ele é extremamente tolerante oral a zeína isso aí pode mostrar ele reage muito mal a zeína mas se você injetar a zeína num camundongo que tem uma dieta convencional e ao mesmo tempo der um corte na pele do animal esse corte cicatriza de uma maneira diferente do que no animal que não comeu a zeína cicatrizaria né eu acho que a coisa mais importante também eu não posso mostrar em detalhes isso aqui é que não é que a cicatriz seja o fechamento da ferida seja menor melhor não é apenas isso a distribuição do colágeno na pele normal o colágeno é assim como se fosse uma cestinha é uma coisa muito organizada né enquanto que na cicatriz ele tem uma estrutura paralela por isso é que a cicatriz é mais frágil do que a pele normal e o que ela vê na histologia aqui é uma coisa que eu não entendo bem de difração de tornar a estrutura do colágeno mais visível mas aqui esse isso aqui é a pele do animal injetado com zeína e isso aqui é pele normal quer dizer a presença do antígeno tolerado de alguma maneira devolve ao tecido as condições para se estruturar da maneira normal isso é um trabalho semelhante de uma uma colombiana que fez doutorado no laboratório da Cláudia a Karen com fibras elásticas com o mesmo resultado quer dizer a pele controle tem uma estrutura semelhante o animal injetado com zeína tem as fibras elásticas tem uma estrutura semelhante ao da pele normal bem diferente dessa bagunça das fibras elásticas nos animais que não foram injetados com ele bom professor sim desculpa me interromper novamente parece que tivemos um problema aqui no youtube e a imagem travou por lá espere só um minutinho vou pedir para o pessoal dar um reload lá no youtube e aí eu vou pedir para o pessoal Ok, professor, tudo certo por lá. Obrigado. Bom, uma parte dessas ideias está nesse livrinho que a gente escreveu com o Podoses, o Chico Botelho e o Gustavo Amos. Isso está na internet, dá para pegar, eu não tenho um endereço, eu tinha um endereço muito longo, mas é fácil achar onde está o organismo e piratear ele. Eu tenho um site onde tem umas 300 entradas, vários artigos, eu traduzi muita coisa, de coisas não imunológicas, mas que eu acho que tem interesse para a imunologia. O site é imunontologia, eu dou um cursinho ainda na UFMG chamado para entender imunologia e alguém me disse, mas você tem um site chamado imunontologia, por que eu não chamo o curso de imunontologia? Aí eu chamei o próximo curso de imunontologia, os alunos que se matricularam eram de odontologia e foi muito frustrante para mim, para eles, então o curso continua sendo para entender imunologia. Eu fico muito agradecido com essa oportunidade de falar para tanta gente amiga, tanta gente conhecida, além dos estudantes que eu vi que estão aí no site. É isso, muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu tenho certeza que individualmente está todo mundo batendo palma. Vamos abrir para perguntas, Miriam? Professor, muito, muito obrigada pela palestra, todos, todo mundo, várias mensagens aqui, parabenizando e agradecendo muito. Vamos, vamos sim. Aqui pelo Meet, o que a gente pode fazer, por ser um ambiente menor, é a pessoa sinalizar pelas mensagens e a gente abre o microfone individualmente para fazer perguntas. Pelo YouTube, o que a gente sugere é que a pessoa escreva a pergunta e a gente lê, e aí o professor vai discutir os temas que forem levantados. Estão aqui várias mensagens com muitos aplausos. Léo, se você já tiver visto alguma pergunta aí para fazer, eu estou coordenando o que eu tenho. O André, parece que ele quer começar, Miriam. Perfeito. Então, André, você quer ver com ele, por favor, se ele quer fazer em áudio ou se ele quer... Você vai fazer a pergunta? Eu posso fazer a pergunta aqui. Na verdade, é porque é uma... Continuando, o que ele comentou ali, eu gostei muito dos dois termos que ele usou, dos anticorpos percíclicos do Coutinho, e depois ele voltou também com essa parte para os anticorpos naturais. E é interessante, professor, porque esses anticorpos naturais não teriam outro tipo de anticorpos, não os anticorpos, senão os naturais, porque eles são produzidos fisiologicamente pelo organismo. E dentro dessas interações que você comentou, e exatamente nesse slide, que é muito interessante, e você chamou de imagem interna, aquele anticorpo antidiotípico ali, eu reconheci o primeiro anticorpo. E isso, de certa maneira, se mantém estável no organismo, parece, inclusive, desde o nascimento. Você tem uma variedade dessas imunoglobulinas que você... que acabam se formando desde o nascimento. Minha pergunta é, você consegue enxergar uma relação desse fator aí, da presença desses anticorpos, com uma menor suscetibilidade das crianças a essa infecção? Como você vê essa situação? Pois é, isso é uma hipótese que pode ser testada cientificamente, né? A gente pode procurar em crianças e idosos, quer dizer, esse é o receptor do coronavírus, né? Esse é o receptor do coronavírus que está aqui, a gente pode procurar esse anticorpo, né? Quer dizer, é um anti-anticoronavírus. A gente tem que procurar esse anticorpo em crianças e idosos. E a previsão é de que eles vão ser mais abundantes em crianças. Quer dizer, a idade de imagem, de que alto anticorpo para proteínas autólogas e tal, pode buscar a literatura, tem bastante coisa. A criança está montando. Quer dizer, as imunoglobulinas não são como as outras proteínas do corpo, quer dizer, não são herdadas diretamente do ancestral, né? Elas são montadas e, além disso, montam um sistema. Quer dizer, essa montagem deve estar sendo muito mais ativa numa criança do que num idoso que já... Quer dizer, deve ser mais ou menos como os neurônios, né? Que inicialmente tem uma conectividade enorme e depois são podados aí pela regra de Herber. O neurônio que funciona melhor é mantido, é reforçado, e o que dá um disparo é eliminado, enfim. Eu acho que devia se testar isso. Agora, a ideia de usar imagens internas, terapêuticamente, eu acho que, de uma maneira geral, devia ser examinada. Porque isso aí não é um anticorpo contra o agente patogênico, né? É uma parte do corpo, né? É uma imagem interna, é um simulacro, é uma simulação de um componente do corpo, né? Que a gente pode fazer. Nesse sentido, eu tenho que chamar uma outra questão, né? Porque você já comentou da transferência do plasma, né? Etc. Só que, assim, se você for pensar de uma maneira bem intuitiva, você imagina que você está, na verdade, ali transferindo o anticorpo neutralizante que esse paciente convalescente, por acaso, gerou, né? E você está mostrando aí, né, pra gente, que, na verdade, você tem outras interações que não apenas aquele anticorpo específico, você tem anticorpos que reagem com anticorpos. E você conseguiria também colocar essas interações, né, no contexto da transfusão de plasma? Seria um tal coisa assimilante a esses anticorpos hipercíclicos aí do professor Antônio Coutinho. Pois é. A gente não tem ideia do que vai acontecer com essa transfusão, né? E também, a ideia é de que o plasma de convalescentes talvez não seja a melhor escolha, né? Porque, bom, a ideia que eu defendo há vários anos é que, desde que a qualidade fundamental da atividade imunológica, esse entrelaçamento entre uma variedade inconcebível de componentes, eu posso entender que uma parte da patologia pode surgir com uma redução dessa adversidade. Então, tem definido a ideia de que as expansões oligoclonais, quer dizer, de baixa adversidade, são patogênicas, né? Bom, se for assim, um indivíduo que realmente teve uma virose grave com o coronavírus, fez uma expansão oligoclonal intensa, aquele que convalesceu, fez menos intensa, conseguiu reverter a situação. Mas o indivíduo que nos interessa é exatamente o comportador são, o assintomático, aquele que harmonizou a sua vida com o vírus e ficou vivendo com o vírus, talvez por um curto período, talvez por um período mais longo, né? Mas são essas relações que a gente devia testar no paciente grave. Quer dizer, as relações de convivência harmônica com o vírus. Quer dizer, a imunologia tem muito pouco a dizer sobre variações na suscetibilidade individual a qualquer coisa. A gente vai para a genética, tem um grupo de Stanford, eu acho que o principal autor se chama Pritchard, que tem uma teoria chamada hominigenics, porque não são muitos genes que interferem na suscetibilidade da doença, não, são todos os genes ativados do organismo. Então, a genética não vai explicar essa história. E a atividade imunológica é essencialmente uma atividade epigenética, né? A gente não herda a atividade imunológica. Perfeito. Muito obrigado, professor. Miriam, eu posso transmitir umas perguntas aqui do pessoal do YouTube? Seria possível? A gente vai alternando? É, vamos retornar. As minhas devem acabar antes, aí depois a gente fica só no YouTube. Você quer ficar agora, então? É, deixa eu fazer só um comentário. Primeiro, a gente tem aqui 249 pessoas no YouTube, todas grandes fãs do professor. E acredito que seja alguém, bastante, de repente, do seu laboratório, um aluno seu, havia repetido exatamente as mesmas palavras a respeito de não ser genético, mas muito mais epigenético. Alguns segundos de diferença entre a frase dele e a sua frase. Tem uma pergunta da Luana aqui. Ela diz, queria saber como o HLA irá se comportar com a soroterapia. Viram outros antígenos juntos? A pessoa ficará mais sensibilizada? O HLA? O que é o HLA? Ela pergunta, como o sistema HLA irá se comportar com a soroterapia? Viram outros antígenos juntos? A pessoa ficará mais sensibilizada? Eu não entendo muito bem a pergunta, mas é um problema que se afeta toda e qualquer transfusão de sangue, né? Quer dizer, as transfusões não são flor que se cheirem, né? Se a gente estimou a mortalidade de pessoas transfundidas, é claro, ninguém em plena saúde recebe uma transfusão, que recebe uma transfusão, tem uma doença relativamente grave, mas a mortalidade de pessoas que recebem transfusões é muito maior do que as que não recebem. O próprio Yerny tem um acidente na vida dele, onde ele tem uma infecção prolongada, mas se recusa e fica anêmico, muito anêmico, se recusa fortemente a tomar uma transfusão. E não tomou, pensando na rede idiotípica. Obrigado, professor. Mira? Eu tenho uma pergunta aqui do professor Bruce Lima. Francisco Varela criticava arduamente a ideia que o sistema visual representava um estímulo visual externo. Com a sua ideia de anticorpos espontâneos, você também critica a ideia de que um anticorpo representa um antígeno de alguma forma? Eu acho, na verdade, o Yerny, em vez de falar que esses anticorpos eram imagens internas do antígeno, ele podia dizer que os antígenos são imagens externas dos idiotipos. Quer dizer, na verdade, o que o organismo faz é que ele confunde coisas do meio externo com a sua própria estrutura. O organismo só sabe fazer o próprio organismo. O que o organismo faz é o organismo. Então, ele interpreta tudo em seus próprios termos. É exatamente o que o Francisco falava. Obrigada. Léo, você quer uma de lá? Tem uma... Faz o seguinte, a Carla fez uma pergunta. Você está vendo aí? Tem qual? Ela já fez há algum tempo. Aí no Meet. No Meet? Não, eu passei pela Luana, que ela fez a pergunta aqui também, você já tinha falado. Do Bruce, agora tem uma do Bruno. Do Bruno? Ok. Isso, vamos lá. Vamos com a do Bruno, então. Bruno, você está aqui. Professor Nelson, muito obrigado. Eu aproveito aqui para reproduzir também os parabéns que foram colocados no chat ali do YouTube. Todos muito impressionados com a sua palestra. E todo mundo pronto a revisitar alguns conceitos. Eu vou agradecer a todos que participaram hoje, pela presença aqui e pela paciência em lidar com a nossa inexperiência. Nós estamos em processo. Agradeço também a paciência e a elegância do professor Nelson, que lidou com todos os problemas de uma forma muito bacana. Muito obrigado. A minha pergunta é em relação à questão do meio ambiente. Muito tem se falado como a devastação do meio ambiente, ela permite o maior contato nosso com possíveis patógenos. E eu gostaria de saber se o professor tem algum comentário sobre como essas alterações no ambiente, tanto mais recentes quanto ao longo da evolução humana, eles também podem ter modificado a forma com que a gente lida com as infecções, e particularmente no último século, com toda a urbanização que a gente viveu. Obrigado. Eu tentei levantar esse problema falando no contato das populações europeias com as populações indígenas, das abéricas, que eu acho que é um problema exatamente idêntico ao das pandemias que nós estamos vivendo agora, da espanhola e da covid. O problema é que a doença é um acidente de percurso extremamente improvável. Quer dizer, a vida é muito robusta, ela é resiliente, ela tem muitos mecanismos de sobreviver. Existe um grande ramo da imunologia agora, que está levando o nome, infelizmente, de desistolerance, quer dizer, tolerância à doença. Mas essa tolerância à doença não é a tolerância imunológica, é a tolerância do viver e deixar viver. É um conceito que vem de plantas, quer dizer, as plantas geralmente quando sofrem uma infecção, elas isolam uma parte do seu corpo e continuam a viver apesar da infecção. Os portadores são, por exemplo, em Rondônia, a malária pelo plasmódio vivax e a quantidade de portadores são é enorme. Você pergunta a uma pessoa em Rondônia se ela tem malária, eu disse, não, já tive. Agora eu estou curado. Se você faz uma gota espessa, ela está cheia de parasitas. Quer dizer, ela fez uma imunidade ao sintoma, mas não está imune ao parasita. Isso é desistolerance. É como, quer dizer, esse indivíduo que vive com malária sem saber que tem malária, é exatamente o exemplo do que eu estou chamando de nem imune nem intolerante. Porque se você for ver se ele tem anticorpos para esse parasita, ele tem anticorpos para esse parasita. Tem linfócitos capazes de ser ativados pelo parasita? Tem linfócitos capazes de ser ativados pelo parasita. Quer dizer, o nosso modo de pensar em imunologia não é que ele seja simples, ele é simplórico. Quer dizer, a ideia base sobre a qual a imunologia está construída é simplória. É uma ideia do século XIX. Então, eu posso ter me afastado da sua pergunta se o meio ambiente alterou. Esse povo desse pessoal que veio para a América através do Alasca, lá o povo Clóvis, há 13 mil anos atrás, veio antes da invenção da agricultura de cereais, veio antes das grandes epidemias que quase acabaram com a humanidade. Então, não tem nada a ver com o povo que se fundiu pela Europa, com esses vírus e bactérias endêmicas. Então, o trágico nisso é que não tem como juntar os dois povos de uma maneira harmônica. Quer dizer, eles são indivíduos diferentes do ponto de vista imunológico e infeccioso. São indivíduos diferentes, os índios são diferentes. A única maneira de conviver conosco é por hibridização, não é uma aclimatação mistura conosco. Manter a maneira de vida que eles têm originalmente é muito difícil. É um problema quase insolúdo. Obrigada, professor. Léo, posso chamar o Robson? Ah, fala, André. Depois a gente chama o Robson. Posso te chamar? Eu tenho uma pergunta aqui da Alessandra Granato, muito interessante, ainda nesse assunto. Nessa visão, então, a microbiota que vivemos em conjunto seria, então, uma estrutura interna ou externa? Essa seria a pergunta. Essa é uma pergunta curiosa, né? Saber se a microbiota é a parte do ambiente que está mais próxima de nós, ou se é uma parte de nós. As pessoas resistem muito a essa ideia de que nós não somos indivíduos, né? Quer dizer, que nós somos condomínios. Mas é uma ideia muito mais razoável, né? Que essa individualidade biológica não está no genoma humano. Quer dizer, em grande parte é epigenética também. Eu costumo... Eu dou minhas aulas nesse curso para entender imunologia. Eu dou minhas aulas de 10 a 11,5, mais ou menos. E costumo terminar as aulas com uma frase que tem um efeito notável. Funciona sempre. Eu pergunto assim, vamos almoçar? Funciona. Deixa o mute agora. Então, eu queria chamar o professor Robson. Pulei ele aqui na fila das perguntas. Professor, se o senhor quiser fazer a pergunta diretamente. Tá, faço sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Nelson pela oportunidade de compartilhar suas ideias e uma maneira diferente, muitas vezes, de muitos imunologistas, de enxergar o sistema. Eu acho que na sua apresentação, o olhar, o como olhar para o problema, ou como olhar para o sistema imune, é o que caracteriza a sua história. Eu acho que é um pouco de ressignificação do sistema imune ou para que ele serve e para onde ele está. Por isso que naquele slide o senhor corta e vamos falar do sistema imune, tirando essas palavras. Imunidade, anticorpo, tolerância, self, auto-imunidade. Eu acho maravilhoso isso. Agora, eu gostaria de ouvi-lo com relação ao sistema imune nato. No sistema imune nato, nós temos diversas oportunidades de encará-lo saindo da caixinha. E o senhor concentrou a apresentação na imunidade por anticorpos. Você poderia falar alguma coisa da imunidade nata? Pois é, eu acho que a imunidade nata tem que se livrar desses pecados que também estão voltados por um agente invasor. Quer dizer, a defesa não é um mecanismo. A defesa é o resultado do viver. Quer dizer, o mecanismo é um mecanismo de viver. É a respiração, é a digestão, é a permeabilidade capilar, é a estrutura do colágeno, não é a mobilidade de neurônios, enfim. É a morte celular inflamatória que dispara todo o reparo, né? Exato. Sinais de perigo. Eu acho que nos dificulta muito essa ideia de defesa, que é uma ideia militar, né? Afinal de contas, a gente não pode esperar muito da ideia militar, né? Que está baseada na ideia de submissão, de obediência. O cientista é o exato oposto do militar. O cientista fica feliz com perguntas, com dúvidas. É o único profissional que você pode encontrar no corredor. Felicíssimo da vida, o que é que houve? Tudo que eu pensava nos últimos dez anos está errado. Não é? Eu acho que a gente precisava se livrar dessa ideia militar na imunologia e começar a viver essa imagem, como dizer, simbiótica, né? A lá em margulhos, né? Quer dizer, finalmente reivindicada, né? Você sabe que quando há uma destruição tisular muito grande e começam a circular mitocôndrias, as reações do corpo são exatamente as reações a bactérias. Quer dizer, o próprio corpo trata as mitocôndrias como bactérias, né? É incrível isso, né? Obrigado. Mas então é o meu convite, vamos almoçar? Emília? Oi, é... Bom, queria... Parece que o professor Renato Cordeiro queria trocar algumas ideias. Tem que ligar o seu microfone, né? Ih, droga, tô... Não, tá ligado. Acho que eu tô com outros problemas mais sérios. Liguei agora, liguei agora. Liguei agora. Ok, então vamos com o professor Renato e depois temos duas perguntas interessantes aqui no YouTube. Vamos lá, Renato. Ah, posso lá? Bom, o Nelson, muito bom te ver aí, entende, ativo. E principalmente ter falado aí no Ailton Krenak. Não sei se você viu, antes de ontem, o Krenak e o Sidarta Ribeiro, grande amigo, fizeram um live aí, muito interessante. É, foi muito interessante. Eu tô pensando em pegar o Ailton, o Sidarta e você, e fazer um núcleo de estudos avançados que eu coordeno lá na Fiocruz. Bom, vamos em frente. Primeiro, queria parabenizar na figura do Bruno, né? Diretor da Biofísica, o Instituto de Biofísica pelos 75 anos. E você, Nelson, pela brilhante palestra, né? E lembrar todos aí, principalmente os mais jovens, que a Fiocruz fez 120 anos agora no último dia 25 de maio, né? Quando o Oswaldo Cruz fundou a instituição no século passado. E lembrar um pouquinho da história, né, Nelson, para os mais jovens. É verdade. O Carlos Chagas, bom, falar para o pessoal, eu e o Nelson, o Nelson e eu, né, temos a mesma origem, o mesmo pai científico, que é o professor Aitmo Sachet. Tá certo que foi um dos cientistas caçados em 1970 pela ditadura militar. Mas o nosso departamento nasceu em 1919. O Carlos Chagas, pai do Carlos Chagas Filho, fundador da biofísica, convidou um dos maiores cientistas brasileiros, Miguel Oswaldo de Almeida, para fundar, para criar a fisiologia no Instituto Oswaldo Cruz. Por incrível que pareça, ninguém entende por que o Oswaldo Cruz nunca aceitou colocar a fisiologia no Instituto. Só que quando ele se afastou, o Carlos Chagas teve a chance de convidar o Miguel Osório e criar o setor rocessão de fisiologia, que mais fazia a fisiologia. Tornou o nosso departamento, que recebeu grandes figuras, como Nelson, Aninda Non, Mário Viana Dias, Fernando Batuba, Tito Pavalcanti, enfim. E lembrar também que o Carlos Chagas Filho, saiu do Instituto Oswaldo Cruz e fundou o Instituto de Biofísica. Quer dizer, são origens comuns. Bruno, eu quero te cobrar aqui, em público, que eu sugeri para você e para o José Paulo Cagliardi, que é o diretor do nosso Instituto atualmente. Quer dizer, fazer um congresso, aproveitando os 120 anos da Fio Cruz, os 75 anos da biofísica, e fazer um congresso. E agora, talvez seja mais fácil ainda, fazer um congresso virtual. Entende? Você selecionaria alguns pesquisadores, faziam as palestras e vice-versa lá no Instituto. É no Instituto Oswaldo Cruz. Perfeito. Bom, para Nelson, eu vou fazer um comentário. Eu achei muito interessante a sua preocupação com o desmatamento e a possibilidade do aparecimento de novos vírus. Mas aí, eu acho que a comunidade científica está nessa expectativa de virologistas, de imunologistas. E eu me preocupo muito com essa política genocida do Ministério do Meio Ambiente, que está desmatando, favorecendo o desmatamento da Amazônia, essa mortandade dos povos da floresta, dos indígenas, que isso deslanche toda uma população de novos vírus que podem criar problemas seríssimos para a humanidade. Queria que você fizesse algum comentário em torno disso. E estou falando demais, desculpe, turma aí, mas foi com muita emoção. Estou tendo essa oportunidade de falar com o meu amigo, que há mais de dez anos não nos encontramos. Entende? Como dizem as mascarenhas, Nelson, abrejos. Obrigado. Muito obrigado a você, Hernan. Eu queria lembrar aqui, a respeito do que você sugeriu, uma coisa do professor Carlos Chagas, que ele uma vez foi entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou a ele, o senhor pode descrever o seu trabalho, o que o senhor faz em cinco minutos? Ele disse, não, eu posso descrever em 30 segundos ou em uma hora, mas em cinco minutos, não. Eu achei uma colocação perfeita, e sugeriu, Bruno, que além de fazer intervenções de uma hora, convidar os cientistas para intervenções de uma hora, fizessem intervenções de 30 segundos também, de um minuto, uma espécie de Twitter científico, né, que eu acho que está na hora, né, da gente, porque três coisas vão acontecer com essa pandemia, né. Primeiro, a preocupação dos problemas globais, não adianta resolver o problema nacional, ver o próprio do Uruguai aí, está doido com a imigração brasileira, né, o que fazer, não adianta, você tem que resolver o problema globalmente. Em segundo lugar, nós vamos ficar experts nessa história de videoconferências, né, não vamos desenvolver... O que você acha, Bruno, de fazer umas coisas dessas de um minuto, de... Você faria uma comunicação de um minuto? Liga o microfone do Renato. Um minuto, eu liguei agora, estou aprendendo agora esse esquema do microfone. Um minuto eu não sei, talvez seja muito pouco. Talvez pegar o tempo que eu falei aí, que eu transmiti muitas ideias e memórias, mas acho que foi em torno de uns quatro minutos. Três, quatro minutos, acho que seria o tempo bom. Dá para passar a mensagem, porque tem tanta gente querendo se expressar hoje em dia, né, e principalmente os jovens, né, nós temos que ouvir os jovens. Você que sempre, como eu, né, sempre se dedicou muito à formação de recursos humanos, investir na garotada. Então, eu acho que um minuto, temos que dar mais tempo para eles falarem. vai em frente, né. Bom, estou esperando em perguntas. Oi, professor. Professor, podemos colocar mais uma pergunta aqui do YouTube? Pois não. A última. Vamos lá. O Daniel Mucida, ele pergunta, Professor, poderia comentar o que pensa sobre o papel de anticorpos séricos? IgG, IgA versus IgA secretória em pacientes com Covid-19? Pois é, a gente entende muito pouco de IgA sérica, né, o que é que faz IgA sérica não ser como um elemento anti-inflamatório, né, um anticorpo da paz aí, que não ativa mecanismos inflamatórios tão bem quanto ativam IgE, IgG e tal. Agora, com relação à vacina, quer dizer, o contato inicial primário com o coronavírus ou com qualquer vírus, a imunidade é a imunidade mucosa, né. Quer dizer, a gente tem que pensar numa vacina que induz a IgA secretória. E tem, inclusive, casos digestivos, né, do coronavírus, tem se detetado o vírus nas fezes. Uma primeira tentativa de vacinação devem estar fazendo isso, não é? É o vírus inteiro mesmo, vírus inativado por via oral, para ver o que acontece. Porque uma ideia que pouca gente leva em conta é que se você quer botar uma proteína em contato com o linfócito ativado, é mais fácil fazer isso por via oral, por via digestiva, do que por via venosa. Quer dizer, onde estão os linfócitos ativados do corpo? O nosso lado de fora, a gente pensa que é a pele, mas o lado de fora está no tubo intestinal, que é desdobrado daí 200 metros quadrados, né, e tem muitos linfócitos ativados. Então, eu acho que é a coisa pela via digestiva, quer dizer, o nasal, pela via mucosa, né, deve estar sendo explorada pelo pessoal atrás da vacina, né. Ok, nós teríamos várias perguntas aqui, mas eu acho que já estendemos muito, eu acho que o professor Nelson realmente quer e merece almoçar. Eu queria agradecer mais uma vez, professor, muito obrigado. Acho que essa conferência foi histórica. As pessoas podem me mandar essas perguntas por escrito, né. Excelente. Meu e-mail é enivais, enivais, dobrado duas vezes, enivais, enivais, arroba gmail. Então, se me mandarem essas perguntas, eu respondo, se eu souber. Ok, muito obrigado. Eu vou colocar isso no seu e-mail aqui para o pessoal do YouTube. Nós ainda temos 186 pessoas aqui. Professor, muito obrigado. Uma conferência histórica. Olha só, velho aí. Essa foto fui eu que tirei, você sabe disso, Renato? Essa foto fui eu que tirei na UF. Sabia, sabia. Eu fiz propósito, eu coloquei aí essa foto. Inclusive, eu vou subir até um pouco a ordem final aí. Eu acho que depois dos 50 anos, né, a faixa etária que nós estamos, né, Nelson? A gente tem alguns direitos de falar. Mas lembrar outra fase histórica, outro ponto histórico da nossa trajetória, que eu acho que foi muito rica, né? Eu aprendi muito com você. Mas quando houve a caçação, fomos todos expulsos do Instituto João do Cruz. Foi a época que eu trabalhava com o Aitimo Sachê. E fiquei 10 anos fora. E tentei voltar para o Fiocruz, mas a ditadura não fazia uma caçação branca, não deixava. E um dia o Nelson e o Jorge Guimarães, que estavam na Universidade, na UF, na Fluminense, e convidaram. Lembra disso, Nelson? Lembro. Muito interessante. Quer dizer, se tivesse dado certo, a história seria completamente diferente. Eu não teria voltado para o Fiocruz, eu teria levado Marco Aurélio Martins, Fernando Cunha, Jamil Sereu, lembra do saudoso Carlos Alberto Flores, Marco Aurélio Martins, eu acho que já falei, e todos os nossos discípulos, Patrícia Machado Rodrigues e Silva, que está ouvindo também, ela me disse que ia escutar, Patrícia Bosa, Hugo Castro Faria, todos estaríamos na Fluminense hoje em dia. E o Jorge talvez nem tivesse ido para a CAPS, quer dizer, seria um supergrupo na Fluminense. Felizmente, eu voltei para o Fiocruz e você foi para a sua amada UFMG. Estamos agora prestigiando o Instituto de Biofísica do Bruno, que eu vou cobrar ao Bruno o simpósio virtual com o IOC. Desculpe, agora eu saio de cena. Obrigado, professor Renato. Sem dúvida, precisamos fazer esse simpósio pessoal no YouTube, está muito animado com essa ideia. Bom, então, gostaria de encerrar. Não sei se o Bruno gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que eu tenho até direito de resposta, então, nós vamos definitivamente fazer esse simpósio. Eu acho que a desgraça que está acontecendo hoje gera essa oportunidade de fazermos eventos de uma forma muito mais ágil, que a gente não precisa ter copy break, não precisa marcar auditório, não precisa deslocar ninguém para fazer o evento. Vamos fazer definitivamente, muito em breve, vocês podem contar com isso. Eu agradeço ao Renato a cobrança aqui em público e a gente tem que cobrar também do nosso estimado diretor do IOC essa organização. E vamos fazer isso acontecer. Professor Nelson, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E, mais uma vez, você é a grande fonte de inspiração agora para muitas gerações de imunologistas e mesmo para aqueles como eu, farmacologista de formação, mas que aprendeu a imunologia e aprendeu a apreciar a imunologia seguindo os seus ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Uma boa tarde para todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado a todo mundo. Então, a gente está encerrando a sala aqui e até semana que vem. Logo, mando a divulgação. Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigada, Bruno. Obrigada, Andresito. Pessoal, obrigado. Foi um sucesso. Tá? Grande abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.